Para véi, a nossa última festa vai ficar chorosa assim? Quem tá chorando, caralho? Mas eu vou falar a real pra você, as vezes você fala umas coisas Que se eu não me engano as palavras e você fala umas coisas Que você esquece que a gente tá sendo filmada e machuca as pessoas Ai, é que que eu fico pensando em que você tá sendo filmada, tá da hora? Quando eu sair daqui Oh, eu tô sendo filmada Quando eu sair daqui, eu vou falar pra você que você falou Que você já me magou Pode deixar que eu vou falar Fala agora, uai, porque eu ou não estou sendo filmada Fala então quando eu estou ou não estou sendo filmada Pode falar, não ligo Eu vou falar depois porque eu sou sua amiga de verdade Eu não ligo pra isso aqui Se eu não perceber que eu ou não estou sendo filmada Fala Eu vou falar pra você depois porque eu vou falar de verdade Eu não vou falar além de o que vale isso aí Isso aqui Eu vou falar além do que vale a nossa amizade Eu não vou falar do que além vale dinheiro Então pronto, se eu não estou percebendo Porque eu não preciso falar coisa Beleza Eu não vou falar nada agora, eu falo depois Agora o que eu estou falando que eu deixo de falar Foda-se é meu É meu Estou falando pra você, calma Eu não estou falando nessa agressividade que você está falando não Eu também não Eu também não Eu também não Eu não sei o que eu falei agora Eu posso falar? Eu não sei o que eu falei agora Mas você está sendo que eu te machiquei Fala Eu posso falar? Você quer falar depois? Fala depois Eu posso falar? Você fala coisas na zoeira Que pra você pode parecer que não é grave Mas pra quem escuta, às vezes é Então fala Mas eu na amizade, depois eu vou te falar Eu não vou falar aqui, véi Beleza Eu não vou falar Eu não sei o que é na amizade, o que é depois Porque eu nunca tive amizade, eu nunca tive depois Então eu não sei Quando você sentir que é amizade, você vai sentir, véi Eu sinto que eu te amo Se você sentir que as coisas é mentira, o problema é seu Não sei Foda-se eu sinto se você é minha amiga, se eu te amo, foda-se Eu não sei Nem perco o tempo mais O que foi, amiguinha? Não sei A menina veio falando que, ah, não sei o que Você me fala algumas coisas que é de amizade, eu não sei Eu não sei também Como assim? Como que eu vou saber que ela tá se sentindo machucada? Nunca tive amiga na minha vida pra poder medir minhas palavras? Nunca tive? Cachaca, amiga É, ela tá louca então Não, bora pra lá, todo mundo Pra que ela veio aqui falar comigo então? Falar o quê? O que ela tá sentindo? Que me fale Ela falou, vou te falar depois Que me fale então, ai Eu não sei o que é amizade Nunca tive pra poder falar o que eu sei que é amizade Amizade é isso que você é E acabou Para de vir Ela tá falando, vou te falar depois Porque você não sabe, não sei o que Não fala essas coisas Me fale agora Vocês duas, cara Se eu sou amiga da pessoa e eu tô falando que eu vou falar depois Véi Eu vou falar agora Mas eu não me falo depois Se eu tô falando que eu vou falar depois, eu vou falar depois, véi Larga isso aí, ridícula Se eu tô falando que eu vou falar depois, eu vou falar depois Caralho Que meninas Nossa, véi Puta que pariu, véi Se você é acostumado a ter as coisas na hora que você quer Você tem a hora que você quer Mas se você é minha amiga, eu tô falando que você vai ter na hora que você quer Você vai ter na hora que você quer Para Gente, para Tô falando sério, véi Para vocês Eu amo ela, mas ela às vezes me tira a paciência, cara É sério, para de ser assim Gente, pronto Gente, pelo amor de Deus É sério, véi Eu tô tentando te falar as coisas, você não quer me entender Amiguinha, escuta É sério Escuta Eu não falei nada com você agora Eu tava chorando porque eu tava com o celular deserrando Porque eu fiz assim pra gente Mas agora vocês duas vão ficar porque eu vou ser expulsa porque eu vou ser expulsa Para Para Eu vou ser expulsa assim O que que você tá pegando com você? O que que tá acontecendo? Eu tava querendo me retocar Porque eu tava chorando Porque eu lembro Quando a Hannah era nosso trio E aí era lá no comecinho Mas a Hannah pôs trio de vocês uma semana E eu vou ser expulsa amanhã E aí eu tava chorando por quê? Porque eu lembro de tudo que a gente passou e tudo que ela fez a gente sofrer no momento E aí a Ari chegou aqui gritando e eu não entendi nada Eu quero entender Amiguinha Você não fez nada Eu fiquei apontei Eu queria te ajudar Mas aí eu comecei a lembrar de coisas que você acha que você é engraçada Mas tem coisas que você não é engraçada Eu nunca me acho engraçada em nada Sabe quando você fala assim Ah, você é gordinha E você acha que você é engraçada Você não é engraçada Quem que é gordinha? Você é gordinha? Não, eu tô dando um exemplo Mas quando eu sair daqui Eu vou te falar coisas que você falava Que mexia com o meu psicológico E mesmo eu falando as coisas que você ficava Ah, fala! Fala agora! Fala agora! Fala, fala! Puta que pariu, véi! Fala agora Porque você tá expressando o meu de mim Se eu tô falando que eu sou sua amiga E eu vou falar depois É porque eu quero